Fala pessoal, tudo bem com vocês? HCR aqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um comando regedit para melhorar o seu FPS e acabar de uma vez por todas com stuttering, que é aquela travadinha que você tem seja no Warzone, seja no Fortnite, no CS2 ou em qualquer jogo que você jogue, tá bom? Eu tenho tido muitos relatos no Instagram e também no Discord sobre travadas no Warzone, no Fortnite e principalmente no CS2, aqueles famosas travadinhas, congeladinhas que são os stutterings. Então com essa configuração que eu vou mostrar hoje, vocês vão melhorar o desempenho geral do seu PC e dessa forma acabar com as travadas, tranquilo? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal que ajuda demais para estar trazendo um vídeo para vocês. Vamos lá para esse vídeo. Vocês estão cansados de ver essa mensagem aqui sempre que liga o PC? Façam o seguinte, a GVG Mall, que agora é parceira do canal, está vendendo a selequia do Windows 10 que pode ser atualizada para o Windows 11 e, além disso, se você utilizar o cupom HCR, você vai ganhar 25% de desconto, isso mesmo, 25%, tanto no Windows 10 como no pacote Office 2019 Professional. É só colocar o HCR depois e finalizar a sua compra. E assim que você finalizar a compra, vai lá na sua parte de contas, resgata a CDKey de 13, 5 segundos, vai em configuração, atualização, ativação e cola a CDKey. Em seguida, o seu Windows está ativado. Então pessoal, eu já trouxe muito vídeo aqui para o canal, ensinando como acabar com travadas, melhorar o FPS em relação a configurações do seu Windows. Mas assim, eu vejo que ainda dessa forma existe muita relação com cache. Se você tem muito cache, você acaba tendo travadas. Se você tem muito pré-cache ou não tem cache algum, também tem travadas. Então a forma de melhorar isso é preparar o seu computador para o cache que vai receber ou que não vai receber do seu jogo. Tranquilo? Eu falo isso porque em jogos de mapa maior, você vai ter sim muito cache para receber. Se você tem um jogo como o CS2, o jogo mais phased, você vai ter menos cache e mais pré-cache, que é o que ele guarda quando ele vai carregar, quando ele vai ter o loading do seu mapa. Tá certo? Eu sei que ficou um pouco complexo talvez, mas em resumo, você precisa estar com o PC preparado para receber toda a renderização, todo o cache do jogo que você está. Tá certo? Eu vou mostrar na prática aqui que vocês vão entender um pouco melhor. Esse comando em si que eu vou passar é no regedit, tá certo? Vai depender exatamente de quanto de memória você tem. E além desse comando que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar como vocês podem melhorar o uso da sua memória RAM para evitar os stutters, tá certo? Primeira coisa que eu vou mostrar aqui, pessoal. No regedit, vocês vão entrar nesse link aqui, tá? Eu já trouxe essa parte aqui, só essa parte pequena eu já trouxe para o canal, mas para quem não viu ainda o meu vídeo anterior sobre isso, é bem interessante que faça. Na verdade, é primordial, é essencial que você tenha isso aqui no seu computador configurado, tá bom? Isso aqui vai melhorar muito o uso da sua memória RAM e, consequentemente, diminuir os processos do seu Windows, assim, melhorando a performance dele como um todo, tá bom? Então, vejam que aqui no meu PC, antes, meus processos, ó, estavam mais ou menos assim. Tinha muito processo ativo, tá certo? Dessa forma, usando muito processador, muito disco e muita memória RAM, que é o que a gente vai focar aqui. Mas agora, ó, vou abrir novamente o meu gerenciador de tarefas. E vocês podem ver que ele está entre 200, ali abaixo de 200. Dependendo da situação, quando eu não estou gravando live, ele fica ali entre 180, tá? Então, no meu caso, apesar que eu estou com muita coisa aberta, né? Vocês podem ver que eu fico com muita coisa aberta, então, realmente, baixou ali seus 60, 70, vai depender muito do computador. Mas eu já tive, no meu PC anterior, diminuiu quase 100 processos e isso ajuda demais em qualquer um dos seus jogos, tranquilo? E como é que a gente vai conseguir reduzir todos os processos do seu PC? Eu aposto que vocês vão diminuir, no mínimo, 50 processos do seu computador, seja qual computador for, seja qualquer configuração e qualquer processo, jogos abertos, trabalho aberto, Ainda assim, vai diminuir bastante, tá? Eu vou fechar aqui e a configuração está aqui no Regedit, tá certo? Eu vou colocar aqui em cima do Regedit, pessoal, exatamente. Vocês vão ver quanto vocês têm de memória RAM, tá certo? Dependendo da quantidade que você tem, vocês vão inserir aqui, ó. SVC Host Split Treehold InkB. Meio estranho o nome, mas é esse aqui, tá? Vocês vão abrir. E no meu caso, como é de 64GB, eu vou colocar todo esse valor aqui, tá certo? É simplesmente, eu vou estar na descrição também, vocês podem pegar, copiar e colar aqui. Além de, claro, o caminho para você chegar nesse Regedit. Se você não tem muita segurança, eu aconselho que você não faça. Você pode falar comigo no Instagram, inclusive eu ia falar sobre isso, eu tenho um serviço de otimização particular que eu conecto no seu PC, faço tudo que eu tenho aqui no canal e umas configurações extras, exclusivas, realmente, para você ter mais FPS, menos input lag, menos travadas em qualquer um dos seus jogos. Jogos mais amadores, jogos mais solo, né, de aventura, de história, ou jogos mais competitivos. Muita gente, profissionais amadores, tem falado comigo, tem feito esse serviço. Eu vou colocar aqui, tá lá na descrição, tá lá no meu perfil, na verdade, na parte dos highlights, né, os feedbacks. Você pode dar uma olhada, ver se tem para o seu jogo. Com certeza vai ter, porque eu já fiz otimização para todos os jogos, tranquilo. Por um certo valor, eu conecto no seu PC VM Desk e faço toda a otimização particular, a consultoria. Beleza? É só falar comigo no Instagram, vou colocar aqui embaixo agora. Mas continuando, pessoal, esses aqui são os valores, tá? Uma colinha aqui, esses são os valores. E assim, dependendo de quanto você tiver, digamos que você não saiba ver quanto você tem na memória RAM. Acontece. Dá Ctrl Shift Esc no seu teclado, ou vocês podem digitar aqui, ó, gerenciador de tarefas, esse aqui, tá? Assim que vocês abrirem, vocês vão em Desempenho, depois vocês vão aqui em Memória. Memória. Pronto. E ele vai exibir aqui na direita a quantidade total que você tem, tranquilo? Inclusive, eu estou vendo que eu estou com muita memória RAM em cache. Isso aqui também afeta a performance do seu PC. Depois eu posso refazer o vídeo do cache, porque eu acho interessante todo mundo ter o cache bem limpo aqui, tá bom? Mas vamos fechar. E pronto. Eu vou pegar aqui o valor para 64 GB. Ctrl C. Ctrl V aqui. Como é que você dá esse mal? E dá o OK. Feito isso aqui, pessoal, tem mais uma configuração super importante no PC que vocês têm que fazer para melhorar ainda mais a sua memória RAM. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora. Mas para realmente funcionar e diminuir completamente os processos do seu Windows, para você ver aquela mudança do meu, vocês vão ter que reiniciar o PC, tranquilo? Mas vou fechar isso aqui. Vou minimizar isso aqui. E vamos digitar agora aqui, ó. Aperta o botão do Windows e digita Avançado. Até exibir configurações avançadas do sistema. Assim que abrir, vocês vão clicar em Configurações. Clica nessa aba aqui de Avançado. Alterar. E aqui, pessoal, vocês vão desmarcar essa opção. Vão escolher o driver que vocês utilizam mais nos jogos, tá? No meu caso é o D. Clica aqui no tamanho personalizado. Nessa parte aqui, vocês vão colocar exatamente o que ele está no recomendável aqui, tá? Vocês vão colocar 8977. No meu caso, né? No caso de vocês, vai ter o recomendável também. Vocês vão e colocam aqui o recomendável. E esse aqui é um cálculo. Você vai pegar a sua memória RAM vezes 1,5 vezes 1024. Eu vou colocar aqui o que vocês têm que calcular, tá certo? A fórmula. E com o resultado, vocês vão colocar aqui embaixo. No meu caso, pessoal, vai ser 98304. Beleza? Esse valor aqui. Depois, é só clicar aqui no Definir. Ele vai aparecer aqui em cima. E OK. Depois, ele fala que vai... Talvez ele dê essa mensagem aqui. Vocês vão colocar em Sim. E pronto. É mais uma coisa que quando vocês irem aplicar. Deu OK. Deu OK aqui. Ele vai falar que você também precisa reiniciar o seu PC. Vamos colocar em Reiniciar depois. Porque tem mais uma coisa que eu irei mostrar. Com isso aqui, pessoal, vocês acabaram de criar memória virtual no seu computador. Dessa forma, ele vai ter mais de onde puxar. Vai ter mais de onde renderizar. E assim, melhorar a performance do seu PC. Tranquilo? Eu vou mostrar agora uma ferramenta que também vai ajudar nessa questão dos processos. E na questão da memória RAM. Para os seus jogos acabando com as travadas. E aumentando o FPS. Na maioria dos casos. Mas o foco realmente é deixar de travar. Deixar de ter aqueles stutters. E usar melhor a sua memória RAM. Com menos processos, tá? A ferramenta, pessoal, é o ISLC. Esse aqui. Vocês vão entrar no site dele. Que eu vou colocar também na descrição. Certo? Depois, vocês vão clicar aqui. Para baixar essa versão mais nova dele. Eu já trouxe também ele aqui para o canal. Ele é super interessante. Mas como o objetivo desse vídeo aqui. É eliminar de uma vez por todas. Ter um caminho a ser trajado. E foram essas três melhores opções que eu trouxe. Para que a gente faça. Para acabar de uma vez por todas. Com as travadas. E continuar com o FPS alto. Ou no caso até aumentar. Tá certo? Eu descompactei aqui na área de trabalho. Pessoal. Eu vou abrir. Tá? Assim que abrir. Vocês podem configurar. E a configuração dele é o seguinte. Vocês vão colocar nessa parte aqui. Aqui é 1024. Como já estava mesmo. Nessa segunda parte. Vocês vão colocar exatamente a metade da sua memória RAM. O total está aqui. E esse aqui é a metade. E lembra que eu mostrei para vocês. Que estava a memória RAM em cache. Estava fragmentada. Está toda aqui. É só clicar no Purge. Que ela vai sumir. E vai ficar memória livre. Dessa forma. Acabando com o loading lento. Por exemplo. No Warzone. Tem muito problema de cache. Dessa forma. Ele vai acabar com cache. Liberando toda a memória fragmentada. E deixando ela livre para o seu uso. Tá? Clica aqui no Purge. Todos os 16 GB que estavam aqui. Agora estão como memória livre. Tá? Depois. Coloca aqui nessa parte. A memória livre. E para finalizar a configuração desse LC. Nessa parte. Veja que no meu caso. Aqui está 1 MS. No Time Resolution atual. E a gente quer que fique em quanto? Em 0,5. Porque quanto menos Time Resolution. Melhor para o seu PC. Melhor para o seu tempo de resposta. Então é só colocar aqui. Marca essa opção aqui. Tá? Enable Custom Time Resolution. Vocês vão digitar 0,50. Aqui nessa parte aqui. E clicar no Start. Ao fazer isso. Ele automaticamente também vai dar o Purge. Na memória que está fragmentada. Vai limpar. E agora o meu Time Resolution está em 0,5. Tudo bem? Com essas três configurações. Pessoal. Vocês vão aumentar o FPS. Vão acabar com travadas. Vão acabar com Stuttering. Vão acabar inclusive com aquelas. Freezados. Aquelas congeladas. Que não são simplesmente Stuttering. Aquilo ali realmente. O Stutter é a engasgada do Framing. Quando tem aquela congelada. Não é a engasgada. Ele realmente congelou. Não conseguiu ser carregado o novo Pixel. Não conseguiu ser carregado o novo frame. Dessa forma com isso aqui que eu mostrei. E com o ISLC aqui minimizado. Enquanto você joga. Vocês vão acabar. Porque vocês vão melhorar o uso da sua memória RAM. Liberar mais processos para o seu sistema. E deixar o seu Windows protegido. Contra a fragmentação de RAM. Tranquilo? Faça exatamente esses três passos aqui. Que vai melhorar bastante a sua gameplay. Seja no Warzone. CS2. Fortnite. Qualquer jogo realmente. Depois coloca aqui na descrição. Quantos processos diminuiu com aquele comando do Rigidit. E o quanto melhorou a sua gameplay. Beleza? É isso aí pessoal. Acabei de mostrar um comando Rigidit. Tem duas configurações no Windows. Uma ferramenta e uma configuração. Para melhorar a sua gameplay. Acabar com travadas. Aumentar o FPS. E de uma vez por todas. Melhorar o cache dos seus jogos. Que é super importante o cache. Ser eliminado. Ou ser feito da forma correta no seu PC. Deixando assim o seu PC muito mais fluido. Tranquilo? Se gostaram. Coloca aqui nos comentários. Coloca também quantos processos diminuiu. No PC de vocês com o Rigidit. E indica para os seus amigos. Se for novo por aqui. Se inscreve no canal. Que ajuda o de máximo. A trazer um vídeo para vocês. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.